Hoje eu estou aqui em Termares e vim mostrar para vocês esse empreendimento aqui Parque Del Prado da Construtora DRX Com localização privilegiada aqui em Termares, olha só Deve dar uns 200 metros da praia Esse empreendimento vai ser entregue agora no final do ano E ele é voltado tanto para moradia ou para você que quer investir em aluguéis temporários Vamos lá que eu vou estar mostrando detalhes por detalhes aí para vocês Estamos aqui no apartamento 401, a posição dele é sul E ele está sem a proteção aqui da varanda E está bem alto Vai ter um pouquinho aqui de cuidado e tal, mas vou tentar mostrar ali para vocês A previsão de entrega desse empreendimento é no final do ano E ele vai ser muito top, muito bacana aqui gente Além de estar pertinho do mar, cerca de uns 200 metros Ele vai ser um condomínio com toda a estrutura aí para você morar Ou para você que quer investir em locação para a temporada Ele é perfeito para isso Esse aqui são dois quartos com uma suíte com 60 metros quadrados E ele vai oferecer várias opções de lazer Vai ter piscina com deck na cobertura, área gourmet, co-work, pokeball, espaço kids Aqui a gente está na cobertura com essa vista maravilhosa Esse é o Parque Del Prado da Construtora DRX Para você que busca apartamento em Intermares Eu te falo que é uma das melhores opções aqui do bairro Esse empreendimento é show Você que está interessado aí É só entrar em contato e marcar uma visita comigo Terei todo o prazer em estar atendendo Um forte abraço, até o próximo vídeo